Me deixa saudar Me deixa saudades e recordações de um passado lindo Tempo de infância, papai e mamãe e um lugar querido Me deixa saudades e recordações de um passado lindo Tempo de infância, papai e mamãe e um lugar querido Chego a chorar ao lembrar do passado daquele lugar Na perinha de palha era onde eu morava Chego a chorar ao lembrar do passado do meu velho lar Na perinha de palha me ajudei cortar Oh, saudade Me deixou saudades e recordações de um passado lindo Tempo de infância, papai e mamãe e um lugar querido Me deixou saudades e recordações de um passado lindo Tempo de infância, papai e mamãe e um lugar querido Chego a chorar ao lembrar do passado daquele lugar Chego a chorar ao lembrar do passado 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 do